E aí pessoal do YouTube, beleza? Bom pessoal, hoje vamos estar dando início aqui na D40 Vamos estar fazendo embuchamento de porta Eu vou mostrar para vocês que eu tenho torno, tudo Mas eu não uso torno para fazer esse tipo de embuchamento Eu já costumei fazer de outra forma, que eu já fiz muito isso E fica muito bom, é simples Todo mundo pode estar fazendo também Quem tem uma furadeira em casa ou uma maquininha de solda consegue fazer É super fácil, entendeu? Então eu vou estar dando a dica para vocês Como eu faço e como vai ficar bacana também Nesse caso pessoal, eu nem vou soltar essa dobradiça daqui da coluna Porque senão depois ela desalinha, é meio chata para estar pondo no local Então eu vou deixar como está, fazer o embuchamento no local Mas se vocês quiserem tirar, podem tirar Mas eu não gosto de tirar da D20 porque é meio ruim, entendeu? Depois desalinha muito, é meio chato para apertar aqui Então como eu sei que já está em uma posição boa aqui Eu faço o ajuste somente aqui, entendeu? Então aqui é o seguinte pessoal Vou mostrar o material que eu comprei para estar fazendo embuchamento Está vendo? Bem folgado Vou estar mostrando lá Olha pessoal, está aqui o material São quatro parafusos galvanizados, três oitavos Entendeu? As porquinhas três oitavos também Esse parafuso eu vou usinar a cabeça deles Ele tem que ter o tamanho da parte que vai ser usada lisa lá Você tem que comprar do tamanho que for usar lá Se a dobradiça for menor, você compra menor Esse processo serve para qualquer tipo de dobradiça As porcas vão ser as buchas Para ficar mais chique, eu vou usinar a cabecinha e deixar redondinha Vou tirar essa cabecinha dele A porca vai ser as buchas A porca eu vou pegar uma broca de... Eu acho que ela é 8,5 Deixa eu ver aqui Olha pessoal, vocês vão na casa de material de construção Essa broca aqui é 9,5 Esse parafuso é um pouquinho menos de 9,5 Então ele vai entrar beleza depois que você furar a porca aqui Você põe na morse e fura A porca vai correr macio aqui Ela tem que correr macio aqui Pode até ficar com um pouquinho de folga Não tem problema Porque senão ela agarra depois o pino Entendeu? Então a própria broca já faz a furação na medida exata Desses parafusos Sextavados aqui Você pode medir aqui Ela dá 9,5 a broca E aqui dá alguns centésimos a menos Se caso ficar muito justo Você dá uma balançadinha na furadeira Afrouxa um pouquinho Se quiser arredondar esses cantos sextavados aqui Também pode arredondar também Para não ficar aparecendo o cantinho Mas como na D20 lá não mostra Eu vou deixar assim Eu só vou dar um acabamento na cabeça aqui Aqui você pode fazer no esmeril Como eu tenho torno Eu vou fazer no torno Para ficar mais bonito aqui Entendeu? Aí vocês acompanham o esquema lá Depois de soldar lá no local Olha pessoal, já preparei o pino Entendeu? Eu tirei o sextavado para aqui Para ficar mais bonito Entendeu? Esse parafuso aqui Tirando a rosca dele Ele deu certinho o tamanho do pino Ficou exato Ele é galvanizado Ele é mais duro, né? É melhor assim ser galvanizado Ele tem essa proteção É mais difícil de desgastar Preparei já a cabeça aqui Para não ficar feio, né? Eu ia tirar no torno Acabei nem tirando Acabei tirando aqui na policorte mesmo É mais rápido, tá vendo? Nem que não fica tão perfeito Mas só de tirar aquele sextavado Ele vai ficar mais bonito Porque ele vai ser posto assim Depois ele vai ser dado Um ponto de soldo embaixo E em cima, né? Para ele travar Então agora eu vou cortar o resto ali E depois eu vou fazer a buchinha Para você estar vendo Que bacana que é Todo mundo pode estar fazendo Esse embuchamento, viu pessoal? Tanto pode ser um funileiro Também um torneiro É a vantagem que é mais rápido É muito mais simples Do que você ficar fazendo Pino desse no torno Demora muito Você pegar um ferro grosso Fazer um pino Fazer uma bucha Demora demais Aqui é super rápido E fica muito bom E muito bonito E eficiente Serve para qualquer tipo De embuchamento, pessoal Olha, pessoal Já catei a broca de Nove e meio E catei as oito porquinhas Que vai ser as buchinhas Agora eu vou estar reabrindo ela Prendi aqui na moeda Você não pode apertar muito Senão ela prensa aqui E a broca agarra Eu vou passar um olhinho lubrificante E vou furar Entendeu, pessoal? Olha, pessoal Acabei de furar a porquinha Tá vendo? Olha como é que ela entrou Belezeira Ela tá justa Mas ela não tá prensada Não pode ser prensada Entendeu? Porque senão Depois dá problema Ela agarra aqui E quebra tudo Tem que ficar meio afogadinha Tá vendo? É assim que fica Não precisa ter medo Que vai ficar um pouquinho Afogada aqui Que você acha Que vai ficar com folga na porta Não vai Pra você sentir uma folga na porta Isso aqui tem que tá muito folgado E na hora que vai soldar Ela também Ela agarra mais Entendeu? Aí qualquer coisa Você tem que passar A broca de novo Pra dar uma aliviada Aqui na pressão Entendeu? Depois vou dar a dica Lá pra vocês Vou acabar de furar As oito porcas Eu tava usando Furadeira de mão Mas é mais chatinho Um pouco Vou pôr na de bancada Lá Pra tá furando Mas você pode furar Na de mão também Se você não tiver A de bancada Pessoal Que tá mais fina Que tá mais fina E aqui Aqui já tá folgado Aqui normal Não tem problema Que tá folgado Aqui vai ser soldado A bucha Então eu vou reabrir Aqui agora Pessoal Não tô mostrando O procedimento Fazendo Executando o serviço Senão fica mais ruim Eu já furei aqui Limpei aqui Carretífico Você pode passar uma lima Porque aí vai ser soldado Entendeu? Ali também Aqui vai ser soldado A buchinha Estão vendo aqui Vai ser soldado A buchinha Tá meio escuro hoje Mas tá dando pra ver Essa parte de cá Não vai ser soldado Aqui vai ser soldado A buchinha Então eu vou mostrar Pra vocês A forma que eu vou montar Aqui agora Eu vou fazer já no local Entendeu? Como essa dobradiça Já tá aqui Então aqui vai ser a bucha Vocês estão entendendo Pessoal Pra vocês soldar A bucha aqui Você tem que deixar O pino passando Aqui Vocês estão entendendo Estou ponhando As buchas aqui dentro Estão vendo? Vocês estão meio escuros Pessoal Desculpa aí Pessoal O esquema é o seguinte Então eu passei O pino aqui Pra nivelar As buchas Se você soldar Essas buchinhas Sem esse pino Na hora que você For passar o pino Vai ficar diferente Entendeu? Olha lá A buchinha de baixo E a buchinha de cima Entendeu? Então agora Tá posicionada Aqui Então agora A gente Calça aqui Entendeu? E aí eu dou um ponto De solda aqui Outra atrás Vai soldando devagar Em cima também E o pino vai ficar Junto com a bucha Pra manter a posição Entendeu? Então agora É só soldar aqui Entendeu? E aqui Primeiro eu dou um pontinho Só de solda A cada lado Pra não ir amarrando A porca Lubrifica o eixo Pra não agarrar Aqui Essa porca Por isso que o furo Não pode estar tão justo Entendeu? Pessoal Senão a hora que você Soldar aqui Vai agarrar Que o pino Tá aqui dentro Aí vai dar problema Entendeu? Então é Agora eu vou soldar aqui Pegar elétrica Ou seja A solda que você tiver Não pode ser o oxigênio Que aquece demais Aí fecha A bucha Que agarra Tem que ser elétrico Ou mig Eu vou soldar aqui Daqui a pouco eu venho Ó pessoal Acabei de dar os pontinhos De quatro pontinhos De solda Vocês podem ver aqui Tá meio escurinho Mas dá pra ver aqui Tá vendo? Olha lá De um pontinho Cada lado da porca E você pode ver Que o pino Continua livre Tá vendo? Você tem que ir Prestando atenção nisso Esse pino Não pode agarrar Viu pessoal? Né? Se caso ele ficar Muito agarrado Depois no final Que agora eu vou Acabar de soldar aqui Entendeu? Aí vocês vão tirar ele Né? Eu vou mostrar aqui Pra vocês Ó pessoal Eu tirei o pino Se o pino ficar Muito agarrado Depois muito difícil De tirar Vocês Dá uma limada Nesse pino Né? Pode prender esse pino Numa furadeira de brancada Esfregando a lima nele Entendeu? Ou numa furadeira comum Mesmo Ou se você Qualquer coisa quiser Pode passar a furadeira Aqui com aquela broca Na medida Se tiver espaço Aqui Se você tirou A fechadura Então você dá Uma passada Né? Pra fazer a limpeza Aqui E ficar folgado O pino O pino pessoal Tem que entrar Folgado Ó Presta atenção Ó Folgado Ele tem que entrar Ele tem que entrar Assim com a mão Ó Tá vendo? Não pode ter atrito Tá vendo? Olha lá Ele entrou com a mão Então o pino tem que entrar Com a mão aqui pessoal Se ficar agarrado Dá problema Mas é sempre bom Dar uma limadinha Aqui ó Entendeu? Pra tirar um pouco Desse galvanizado Não tirar o galvanizado Pra dar uma lisada Uma igualada Né? Você pôr na furadeira E esfregar aqui Uma lixa Uma lima Uma lima boa Bem afiadinha Então ele vai ficar Mais lisinho Vai ficar melhor Entendeu? Depois você monta Ele com graxa Tudo certinho Né? E E aí fica beleza Então eu vou acabar De soldar aqui E depois vou mostrar O procedimento Do resto aqui pessoal A hora que eu montar Outra peça aqui Vou acabar de soldar Aqui Pra ver como é Que vai ficar E aí pessoal Eu vou dar uma espirrada De lube aqui Aproveitar que tá bem quente E vai dando uma tempra Endurece mais a bucha também Agora aqui o ideal É você esperar esfriar Você pode tá passando A furadeira aqui Com a brota Né? Porque normalmente Ela mudou aqui Né? Ela aqueceu Né? Então Ela fecha um pouco Vou esperar esfriar agora Ó pessoal Passei a furadeira Tá vendo? Olha lá Eu pôs a furadeira Girando ao contrário Pessoal Porque se ela Se eu colocar ela Sentido normal De furar Ela vai às vezes Danificar ali Tá meio escura Aqui hoje Então eu pus A furadeira No sentido ao contrário Né? E força ela pra baixo Ela entra limpando ali Né? Porque soldou Então ele Criou ali um atrito Então agora lá Tá vendo? Entrou normal aqui A bloca aqui Né? Então eu vou tirar ela agora Tá vendo? Então agora o pino Vai ficar excelente Pessoal Vocês podem ver Eu nem limei esse pino Mas se quiser limar Ó Ó pessoal O pino tem que entrar com a mão Pessoal Muito importante Tá vendo? Ó Embaixo ele tá dando Um pouquinho de atrito Então depois eu vou passar A lima nele Tá vendo? Né? Vou passar a lima Nesse pino aqui Ó Ele tá entrando aqui Mas embaixo Ele não tá Tá vendo? Ó Eu posso pegar a furadeira Agora passar de baixo Pra cima Mas aqui acho que Não vai ter espaço Então eu vou dar uma limadinha Aqui Vai ficar 100% Ó pessoal Acabei de limar ele Entendeu? O ideal é você prender Numa furadeira Numa furadeira de bancada E passar a lima Se você passar com a mão Não vai ficar uniforme Vocês estão vendo? Com escovadinho Ó Então ele tem que ser assim Descer com a mão Tá vendo pessoal? Ó Descer com a mão Não pode entrar batido Esse pino aqui Pelo amor de Deus Porque depois ele trava Tá vendo? Ó Tá folgado Senão ele começa a girar aqui Ele funde a porca no pino Aí você tem uma dor de cabeça Pessoal Então ele pode entrar livre Ó Tá vendo? Ó Ó lá Né? Que nem aqui ele tá agarrando um pouquinho Eu posso até lixar um pouquinho mais Mas se eu montar com graxa aqui Não tem problema nenhum Depois eu monto com graxa Eu lubrifico bem Então aqui tá beleza Já soldei tudo certinho Então agora eu vou tá montando a peça aqui Terminando pra vocês verem Ó pessoal Acabei de passar o pino aqui Né? Tá vendo? Ó Ó Dá uma batidinha aqui agora Ó Ó Passei uma graxinha Ó Percebi que o pino não tá agarrando Ó Ele tá movimentando folgado Ele só não mexe mais Que ele tem a travinha embaixo Aqui ó Ó Percebe que não tem Tem um tiquico de uma folguinha Mas isso aqui não afeta nada Isso aqui tem que ficar assim pessoal Tem que ficar livre ó Entendeu? Agora eu vou dar um ponto caprichado De solda elétrica aqui ó Nem precisa mais que um ponto pessoal Só um ponto Porque aqui o furo tá justinho também Dá um ponto aqui E um ponto embaixo Entendeu? E aí já era Não precisa soldar tudo Essa cabeça de volta Né? Eu vou soldar pro lado Que fica mais escondidinho Aqui pra não ver A porquinha sextavada Ó pessoal Não dá nem pra ver Que ela é sextavada Que encheu de solda aqui Eu soldei até muito aqui Nem precisa soldar tudo isso Né? Mas eu soldei É... Então isso aqui futuramente Se você quiser arrancar Também você passa Uma lixadeira que você arranca Não importa o tanto Que você soldou aí também Né? Olha que beleza que ficou pessoal Então eu vou dar um pontinho De solda aqui E depois eu mostro pra você O final, né? Aí as outras já são O mesmo esquema também Né? Vou mostrar fazendo só essa Porque o resto é tudo igual E aí pessoal Agora tá mais claro aqui Terminei de soldar Tá vendo? Aqui em cima Só de um pontinho em cima Na cabeça aqui do parafuso Tá meio difícil de ver aqui Ó Olha lá Só de um pontinho aqui Né? Olha lá Embaixo também no pino Né? Então agora ficou muito bom Tá vendo pessoal? Você vê que ele tá livre Tá vendo? Ó Aqui ele tem essa trava, né? Que ele dá pressão Aqui é o breque da porta Ó Mas você vê que ele tá movimentando Tranquilo Tem um centesimo de folga Pessoal Mas isso não afeta nada A hora que você prender a porta Ele vai afirmar Entendeu? Porque prende os quatro parafusos Então ele fica bom Entendeu? Então é assim que funciona Pra não agarrar aqui Isso aqui vai aguentar muitos anos Pessoal Desde quando eu faço isso aqui Nunca deu problema Entendeu? Fica muito bom mesmo É melhor do que a buchinha de bronze Pessoal Isso aqui vocês podem ver Tem a buchinha de bronze Olha lá Não aguenta nada Mas pra quem quer pôr Também põe Mas aguenta muito pouco Entendeu? Então eu prefiro fazer assim Quando eu fazia pra cliente Sempre fiz assim Ficou muito bom Beleza pessoal? O Antony tá ajudando lá Olha lá o Antony Dá tchau pessoal Antony Fala tchau Fala tchau pessoal Tchau pessoal Fala se inscreva no canal Abraça a todos Olha lá Já tá mexendo com a retífica ali Consertando as peças Tchau então É isso aí então pessoal Hoje ele tá meio sério ali Mas agora já finalizei o embuchamento Já foi as dicas Aí alguém tiver alguma dúvida Pessoal Pergunta nos comentários Que a gente poder tá respondendo Ajudando Vocês a gente ajuda Agora eu vou tá fazendo outros procedimentos aqui Nas outras três que faltou É E eu não tô tirando daqui né pessoal Porque eu gosto de manter a mesma posição aqui Pra dar menos trabalho depois Aqui depois eu dou uma esmerilhadinha Se eu quiser dar um acabamento mais bonito Passo um leve dedinho de massinha aqui Pinto né Vai ser pintado isso aqui Né Então vai ficar tudo zerinho Beleza pessoal Um abração a todos Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E até mais Depois eu volto aqui Fazendo o assoalho dela aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui Restauração do assoalho Um abração a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo pessoal Tchau 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 Tchau